Os moradores do bairro Sol Nascente, localizado em Pacajá, estão enfrentando sérios problemas devido às constantes quedas de energia elétrica. Segundo relatos dos residentes, essas interrupções têm sido uma ocorrência recorrente, causando transtornos em suas rotinas diárias. Já tem relatos aí da galera que teve prejuízo de perda de alimentos, geladeira que queimou, queimou outros aparelhos mesmo. Então a gente precisa ir ver o que a empresa, qual é a atitude que vai tomar. Dessa forma aí não pode continuar não. De acordo com os moradores, toda vez que há problemas na rede elétrica, o fornecimento de energia é interrompido, muitas vezes por longos períodos. Alguns afirmam que já passaram várias horas sem eletricidade, o que impacta diretamente na vida cotidiana. A situação se agrava ainda mais durante a noite, quando muitas famílias se veem obrigadas a recorrer à iluminação de velas, devido à falta de energia elétrica. Tem uma canela bem ali, uma canela, que quando falta energia lá na vicinal Tauzete, lá dentro, a canela cai aqui e aí tem que resolver todo o problema da vicinal para depois resolver o problema do bairro. E o bairro fica à noite sem energia. Os comerciantes do bairro também estão sofrendo com as consequências dessas quedas de energia. Relatam perdas de mercadorias devido à falta de refrigeração e outros problemas relacionados à falta de eletricidade. Essas interrupções frequentes têm afetado os negócios, prejudicando suas fontes de renda. Eu sou obrigada a fechar o comércio por eu não poder passar um cartão, eu não poder receber um pix, eu não poder estar abrindo a frise porque eu não sei que hora vai chegar essa energia, entendeu? Então a melhor coisa que eu faço nessas horas é fechar o comércio. E isso significa prejuízo para mim, entendeu? Eu, constantemente, está acontecendo isso aqui. Eu acredito que não só eu, como todo o pessoal que mora aqui confirma o que eu estou falando, entendeu? Diante desse cenário, os moradores do bairro Sol Nascente pedem às autoridades e à empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica que tome medidas efetivas para resolver a questão.